Oi gente, tudo bem? Eu sou a Evely Torinho e hoje eu vim aqui dar uma dica super especial de carnaval pra vocês com a modelo Tauane. Eu vou começar fazendo essa maquiagem preparando a pele da Tauana e maquiando com uma maquiagem um pouco mais resistente, porque pular carnaval, a mulher vai suar e aí precisa ser uma coisa mais resistente a água, né? Uma coisa mais à prova d'água. Vamos lá? A água micelar ajuda um pouco a segurar a oleosidade. Depois vou aplicar um óleozinho que vai ajudar nessa questão da resistência porque ele dá uma impermeabilizada na pele. Ao contrário do que se pensa, a pele, mesmo sendo oleosa, ela precisa ser hidratada porque se você não a hidratar, ela vai produzir mais óleo e na maquiagem vai abrir rapidinho a oleosidade. Então espalha bem o hidratante até pra ele formar, pra ele mostrar pro organismo que a pele já está bem hidratada e que não precisa produzir mais óleo. Anotou aí as dicas da Evely Torinho? Esses foram os produtos que vão fazer sua maquiagem ficar impecável até o final da folia. Maquiagem da pele pronta. Agora nós vamos fazer a sombra no olho da Tauane. E o que eu tenho percebido? Tanto nas maquiagens pra Halloween quanto pra Carnaval eu percebo que as mulheres, elas não querem perder a sensualidade delas. Então hoje nós vamos fazer uma maquiagem mais colorida, mais animada, mas nós não vamos fazer nada muito caricato. Nós vamos fazer uma maquiagem realmente de embelezamento e não de caracterização, tá gente? Então aproveitando a tendência desse ano, que já começou assim com maquiagens super coloridas, usando tons azul, roxo, vermelho, laranjado, essa maquiagem é óbvio que ela vai ser colorida também. Bem, então nós vamos usar laranjado e amarelo para essa maquiagem. Bem esfumado. Pode levar pra fora, não tem problema. Deixa bem esfumadão. Que esse que vai ser o diferencial da maquiagem social pra maquiagem mais Carnaval, né? Agora eu vou espirrar uma espécie de bruma pra fixar um pigmento, que vai dar muito brilho nessa maquiagem, gente. Agora eu vou aplicar um cílios postiço bem deuso, porque maquiagem pro Carnaval pede cílios postiços e grandes. Eu vou pegar um pouquinho de cola de glitter e vou aplicar na lateral do rosto dela, bem pouquinho mesmo, pra gente dar uma leve iluminada também com os pigmentos. Pra fechar essa maquiagem toda em tons quentes, eu vou usar esse batom cobre, que vai ser quase um ferrugem e vai ficar super bonito na boca dela. Gente, essa foi a minha dica de maquiagem pro Carnaval. Levei bem em consideração as cores. Esse ano a maquiagem, ela tá com uma tendência de ser maquiagem bem colorida. E também usei bastante brilho pra não perder a sensualidade natural que a mulher brasileira tem. Legenda por Sônia Ruberti